FATEC, projetando o futuro. Realização, FATEC Matão, Baldan e Marquesan. Olá, boa noite. Olha só, uma empresa só consegue funcionar bem e ainda crescer se todos os setores dela operarem em conjunto. E para isso, a gestão de processos é fundamental. Sobre esse assunto, vamos falar com a professora e doutora Angelita Gasparotto. Ela é coordenadora de curso da FATEC. E no quadro Desafio FATEC, nós fomos até a Baldan e lá conhecemos o tamanho do desafio que as novas turmas do projeto integrador têm pela frente. O programa FATEC projetando o futuro está no ar. A vida se transforma. Continua através de nossas histórias, de nossas famílias. Evoluímos, plantamos sonhos, colhemos oportunidades, celebramos vitórias, incentivamos o crescimento. Novas terras nos esperam. Juntos, alimentamos a vida e um futuro ainda mais próspero. Baldan parceira, sempre está contigo. No campo e na terra, para o mundo inteiro. Trabalho robusto e pesado, o setor agro vai ganhar. Com a Baldan pode contar. Bem, estamos de volta e o nosso assunto para ser debatido hoje aqui no FATEC projetando o futuro é gestão por processos. Para bater um papo sobre ele, estou aqui com a Angelita Gasparotto. Ela é professora e coordenadora do curso superior de tecnologia e análise de processos agroindustriais da FATEC aqui de Matão. Acho que o próprio nome, o próprio título do curso já é um pouco o assunto que nós vamos debater hoje, né Angelita? Isso mesmo, Estevam. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Antes da gente falar sobre gestão por processos, a gente precisa entender o que é... Não é de processo, né? Por processo. Não, por processo. Voltado a processo. A gente precisa entender o que é gestão e o que é processo. Desde o momento que nós acordamos, nós lidamos com processos. Se nós planejarmos o nosso dia, o que nós formos fazer durante o dia e colocar esse planejamento em pequenas caixinhas, essas caixinhas são atividades. E um conjunto de atividades, que é lógico, organizadas, né? Logicamente, a gente dá o nome de processo. Então, todo conjunto de atividades que são executadas no dia a dia, seja na nossa casa, na empresa em que nós trabalhamos, no convívio com as pessoas, nós executamos um conjunto de atividades organizadas logicamente. A essas tarefas organizadas logicamente, a gente dá o nome de processo. Quando a gente fala sobre gestão por processos, já é algo mais amplo, né? Então, eu preciso planejar, eu preciso executar, eu preciso acompanhar essas atividades para eu ter certeza se aquilo que eu planejei, eu estou executando corretamente. De forma sistemática e quantificada. Sistemática, quantificável e eficiente. E se eu sair do prumo, ou seja, se eu sair do que foi planejado, eu consigo voltar e buscar melhoria, corrigindo as minhas atividades. E isso a gente chama de gestão voltada a processos. Agora, esse desvio de rota, ele também é saudável, porque ele permite um aprimoramento, né? Permite a melhoria contínua. Se nós formos trocar o termo melhoria contínua por constante aperfeiçoamento, é isso mesmo. Ele é saudável, só que ele não pode ser sistemático. A gente não pode errar sistematicamente, porque senão a gente não consegue melhorar. A gente não pode, não consegue comprovar a melhoria do que a gente está executando. Então, por isso que você sempre olha para trás. Será que o que eu estou fazendo, as minhas atividades que eu estou executando, eu estou conseguindo atingir o meu objetivo? Se não, eu paro, revejo, reavalio e busco melhorar continuamente a partir da correção do que está sendo feito, do que está sendo realizado. Por meio de ferramentas, claro, né? E quais são essas ferramentas? A gente pode, independente do porte da empresa, da complexidade do processo, a gente utiliza, abre mão de algumas ferramentas, que pode ser um Excel, pode ser um PowerPoint, pode ser um Word. A gente consegue desenhar e estruturar a sequência das nossas atividades, por exemplo, numa folha de papel, usando simplesmente papel e lápis, né? Então, o importante é que você entenda o que é um processo, que é um conjunto de atividades que vai transformar as suas matérias-primas em produtos ou serviços, consiga quantificar o que você está fazendo, consiga planejar o que você está fazendo e buscar melhoria. Sempre melhoria contínua. Angelita, parece complexo para quem não se utiliza dessas ferramentas, mas quem já está no mercado utilizando dessas ferramentas no seu negócio, né? Ela precisa desses aprimeiramentos, mas quem estiver fora desse conceito de processo, vai penar, né? Uma indústria, um comércio, qualquer que seja a atividade, né? Os japoneses, eles... Vai sofrer uma dificuldade, né? Sim, e é a tendência a gente trabalhar cada vez mais focado nos processos. Porque quando você trabalha focando nos processos, você abre a caixa preta da organização. Você vai conseguir separar o que realmente é rentável, o que agrega para o seu dia a dia e o que não agrega. Descartar, né? Você descarta e você consegue, dessa forma, aprimorar o cerne do seu negócio, o que você produz, o que é o seu expertise, né? O que você trabalha, o que você faz de melhor. Essa teoria e essas práticas sobre gestão de processos, elas vieram por... Elas chegaram até nós por volta de 1930, 1920, com os ocidentais. Com os orientais, aliás. Os orientais. Os japoneses. E eles trouxeram várias metodologias, vários métodos, que nós aprimoramos atualmente. Então, independente do porte da empresa, da complexidade do processo, você pode, sim, trabalhar voltado com foco nos processos, nas atividades organizadas de uma forma bem lógica e simples, né? De repente, a minha empresa produz vassoura. Angelita, eu posso aplicar gestão por processo? Sim. Você tem uma sequência lógica de atividades que transformam as matérias-primas no seu produto. Ou, Angelita, eu estou produzindo tomógrafo. Eu posso aplicar gestão por processos? Com toda certeza. Vai depender o uso dessas ferramentas, né? Eu falei o papel, o lápis, eu falei o Excel, eu falei o Word. Tem Microsoft Visio também, que é uma outra ferramenta que nos ajuda a desenhar os processos. Depende do porte da empresa, da postura da empresa, do perfil da empresa. Mas o importante é que ela tenha pessoas com competências, pessoas envolvidas em olhar para os seus processos e conseguir organizar esses processos da melhor maneira possível, né? Abrindo esses processos em um conjunto de atividades organizadas logicamente. E o curso de análise de processos agroindustriais da FATEC, eu acho que dá bem essa visão para o aluno nessas ferramentas, esse cabedal de conhecimento, para ele chegar a identificar um processo, quando ele for lá para o chão de fábrica, até aprimorar esse processo. Estevam, logo no primeiro semestre, o aluno, ele se depara com a disciplina de introdução à análise de processos agroindustriais. E também introdução à modelagem e análise de processos agroindustriais. Que é uma disciplina, né? Sim, são duas disciplinas e a gente, tudo isso que eu estou falando para você, os alunos, eles já trabalham em laboratório, também com o auxílio dos projetos integradores, né? Que são realizados nas empresas, com tudo isso que eu estou falando para você agora, que a gente está discutindo, né? Então, isso é vivenciado dia a dia, aqui no nosso curso, com os nossos alunos. Sempre uma visão a mais, um olhar diferente, acaba detectando alguma coisa que possa ser melhorada, né? Sempre, e ainda bem, né? Quando a gente tem subsídios para poder melhorar o processo, significa que a gente continua buscando a melhoria contínua. Nós vamos para o intervalo e na volta tem o quadro Desafio FATEC. Olha, desafio é o que não falta para a nova rodada do projeto integrador da FATEC, junto às empresas parceiras. No programa de hoje, a Baldan. Tchau, tchau. A vida se transforma. A vida se transforma. Continua através de nossas histórias, de nossas famílias. Evoluímos, plantamos sonhos, colhemos oportunidades, celebramos vitórias, incentivamos o crescimento. Novas terras nos esperam. Juntos, alimentamos a vida e um futuro ainda mais próspero. No desafio FATEC, fomos até a Baldan para acompanhar o encontro que deu pontapé inicial a uma nova rodada do projeto integrador. E olha só o tamanho dos desafios dos alunos, professores e mentores. O tema da turma do primeiro ciclo foi projetar melhoria nas condições ergonômicas na fábrica de discos. Ganho de eficiência na área de armazenamento de discos e mancais foi o desafio proposto pela turma do segundo ciclo. O pessoal do terceiro ciclo tem pela frente a tarefa de promover a redução de movimentações logísticas na expedição de implementos. A otimização de sincronismo do fluxo do setor de pintura é o grande desafio da turma do quarto ciclo. Já a turma do quinto tem a missão de otimizar o sistema de fluxo na entrega de equipamentos de medição. Reduzir o número de não conformidades no setor de dobradeiras é o desafio da turma do sexto ciclo. Pela dimensão dos gargalos que a Baldam vivencia no seu chão de fábrica, dá para imaginar o tamanho do desafio que os envolvidos nesta nova rodada do projeto integrador terão que enfrentar. E agora conversar com o Hélio Fulvio, o gerente de RH aqui da Baldam, decepcionando essas novas turmas do projeto integrador. E são seis projetos, né Hélio? Cada um com seus objetivos e objetivos usados, né? Isso. A ideia é proporcionar uma melhor aproximação da escola com a realidade empresarial. E para isso, em parceria, nós desenvolvemos projetos que são necessários para a aplicação na indústria. E expondo o aluno e dando todo o suporte que ele precisa para que aprenda a realidade aplicada do conhecimento da escola dentro das empresas. Não é só alunos que pertencem à Baldam, são alunos também da escola convidados a participar do projeto. E a gente abre uma oportunidade de contato real com o trabalho. E com situações reais do dia a dia, né? Total. Um projeto desafiadores, processo moderno, processos focados em uma indústria 4.0. Não são projetinhos simples, são com uma carga técnica bastante avançada. De complexidade, inclusive. E de complexidade, né? Sempre focando a melhoria da ergonomia do trabalho, focando a questão de melhoria de processos, para que a gente melhore a produtividade do trabalho e melhoria de segurança do trabalho também. E agora, conversar com o professor Marcio Bertazzi, representando aqui a FATEC, junto com essa nova rodada do projeto integrador. Marcio, seis projetos e dá para perceber pelo objetivo deles, né? Que são ousados, bastante complexos e muito bem elaborados, né? Olha, é um nível de confiança, né? Entre a empresa e a faculdade, que é fantástico, em virtude da importância dos projetos que vão ser desenvolvidos aqui, né? Cada ano que passa, cada semestre que passa, os projetos estão ficando mais aprimorados e muito mais voltados às necessidades mesmo de cada setor da empresa. Então, nós temos só que agradecer, abaldando o caso aqui, que nós estamos fazendo a visita, e todas as empresas que estão dando essa responsabilidade aos alunos da FATEC de Matão. É muito bom nós termos esse nível de responsabilidade dada aos alunos, porque assim eles crescem muito mais profissionalmente, né? E esse é o intuito da FATEC. Essa é uma oportunidade ímpar, né? De aprender a solucionar problemas, né? Olha, Esteves, eu falo para os alunos, todos os semestres e praticamente todos os dias, né? É o melhor currículo que eles poderiam estar entregando para as empresas. Porque esse currículo é fantástico, né? Eles estão trabalhando com problemas do cotidiano da empresa, que as empresas estão tendo dificuldades e estão passando para eles, para que eles possam auxiliar e dar opiniões, né? Levantar resultados e tudo mais, para que aquele tipo de problema seja amenizado ou solucionado. E o programa FATEC Projetando o Futuro fica por aqui. e na semana que vem nós temos um novo encontro. Lembrando que é logo após o Jornal TVM. Uma boa noite e até lá. FATEC Projetando o Futuro Realização FATEC Matão Marquesã Ebaldão Ibaldã Ebaldão Tchau.